Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vim gravar pra vocês a rotina da manhã da minha bebê reborn Aurora. Eu tô aqui escolhendo uma mamadeira pra ela e hoje eu vou pegar essa daqui. Então vamos preparar logo esse leitinho. Tchau, tchau! Mamadeira pronta, hora de escolher um babador. Vem, minha princesinha do Minhoca! Deixa a mamãe colocar o babador pra neném tomar o TT. Música 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 Ela tomou quase tudo, só deixou esse restinho aqui. Música 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 Agora deixa a mamãe fazer você arrotar. Música 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 Vamos trocar a roupinha da Aurora. Música Eu escolhi uma roupinha bem fresquinha, porque eu vou colocar ela pra tomar um pouco de banho de sol. Música 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 Ou would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Ou would you stay with me now Till the morning light Till the morning light Till the morning light Till the morning light Yeah Till the morning light Till the morning light Till the morning light Maybe I'm just too weak Maybe I'm just afraid of Being alone Well, I don't care Cause right now I feel the love Esse é o momento que a Aurora gosta bastante Porque ela fica bem relaxada I know that I told you we're over I swear that I'm sober Just listen, I miss And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that Let you miss me Would you stay till the morning light Or would you follow me Or would you let it be If I need to Já passou um tempinho A Aurora já tomou banho de sol E agora precisamos tirar ela Resolvi colocar ela deitadinha Porque precisava fazer algumas coisas Mas ela logo começou a chorar muito E eu percebi que ela tava com cólica Então peguei ela no colo Pra assim conseguir acalmá-la Vai passar, meu amor Essa cólica chata, né? A mamãe tá aqui com você Daqui a pouco passa, viu? Pessoal, coloquei a aurorinha de bruxos Porque assim ajuda a aliviar a cólica E ela acabou pegando no sono, olha só E vai ser por aqui Que eu vou encerrando a nossa rotina da manhã Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar o like Porque isso ajuda muito o canal Se inscreva se for novo por aqui E ative o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos Tchau, tchau E até mais E até mais